Quando eu falo pra vocês que Hilux aqui no Mato Grosso, ela é diferenciada, é porque eu falo pra vocês com toda razão. Olha só, tá vendo todos esses paus aí? Tá vendo tudo isso aí? Tava pendurado nessa caminhonete, inclusive este. Olha o comprimento disso, ó. Eu vou guardar pra bater na lombada do Dimas isso aqui. Olha aí, guerreiros. Tudo isso aqui tava preso nela. Olha isso aqui, puxa aquele outro ali, milionário. Pera aí, olha só um momento. Olha aí, olha esse outro onde tá preso. Olha aí. Você faz ideia de onde essa caminhonete tá andando pra esses galhos ficarem presos embaixo dela? Eu quero mostrar pra vocês ali mais uma... Olha mais um... Esse aqui é mamão com açúcar, ó. Olha isso aqui. Vem lá de dentro, ó. Vamos fazer o seguinte? Depois da vinheta, vem comigo pra gente acompanhar mais essa Hilux em uso militar. Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 do Sinop, do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. Sim! Partidores da Águia 4x4. BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Guerreiros, estamos aqui. Final de ano. Correria Santa de final de ano. Aquela coisa linda. Coisa linda. E olha o que temos ali. Mais uma Hilux! Sim! Por dimasso! Já pensou assim? Um maço de dimas? Torta Hilux, modelo tubarão, de uso absolutamente militar. Vocês viram na introdução do vídeo aí, por onde essa caminhonete roda. Vamos chegar lá? O que vocês gostam de ver mesmo é caminhonete, não é isso? Olha lá. E vejam que coisa chique show, guerreiros. Ela está na posição Oscar Goals 2. Vamos tirar uma foto aqui só para o Henrique. Parar de ficar bravo. Então vamos! Olha aí, guerreiros. Toyota Hilux, modelo tubarão, uso sobrenatural. Impressionante, não é mesmo? Impressionante. Olha aqui a quantidade de sujeira, pedra, pau presa aqui na bandeja. E vale lembrar, olha o tanto que já foi removido. Olha o quanto de vestígios da selva que já foi removido. Está aqui a caminhonete, olha o cima da bandeja. Impressionante, né? Impressionante. É tão quilometragem, vou ver daqui a pouco. Olha o freio traseiro. O freio traseiro vai passar pelo protocolo Águia. Vocês estão vendo? Olha como é que chega o freio traseiro aqui. Mas toda vez que abre o freio traseiro, eu lembro... E jornalista picareta, lembra que ele falou que aqui não tem absolutamente nada para sujar? Então... Netão, por que não lavou essa caminhonete, Netão? E vocês estão vendo a correria santa aí? Oh, falando em rai logo de uso militar, olha essa aqui, também modelo tubarão. Fundiu o motor. Quem diria, hein? Fundiu o motor. Olha aí. Vai ser o motor, né? Mas tem o vídeo dela e lá tem a história desse... Isso aqui vai ser causos de oficina. Vai ter a história no vídeo dela. Olha aí, guerreiro. Mais uma vez. O freio traseiro todo sujo. Aqui na dianteira. Freio. Troca-bucha de bandeja. Mas eu quero mostrar para vocês um detalhe do uso militar dessa caminhonete. Vocês já perceberam. Olha o tanto de graveto preso dela, gente. Olha aí. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Olha. Lá. Olha o tanto. Impressionante, não é mesmo? Impressionante. Deixa eu mostrar para vocês aqui. O uso militar. O uso militar. Como sempre, aquele defeito da Hilux, ó. Espelho quebrado. Está vendo? Espelho quebrado ali. Sempre. Tem que trocar. Só que você coloca... Depois que você tira esse original de fábrica e coloca o contra medida, que é até um pouco diferente do desenho, aí ele para de quebrar. Olha. Olha. Impressionante como ela não tem um vazamento, né, guerreiros? Vocês estão vendo a parte de baixo dela aqui, ó? Está suja, brutal. Uso militar. Mas vazamento não tem. Olha a bucha de bandeja estourada. Vocês estão conseguindo ver a bucha de bandeja fora do centro aqui? Vocês estão conseguindo ver, ó? Como está bem para baixo aqui, ó. E o eixo está bem para cima. Olha aí, ó. Essa bucha está visivelmente estourada. Aí o que eu queria mostrar para vocês do uso militar dela, olha essa pancada aqui na travessa do peito de aço. Na travessa que sustenta o peito de aço. O peito de aço é parafusado aqui, né? Ó. Tem duas travessas na frente, certo? O peito de aço pega aqui, né? E aqui é um reforço do peito de aço, certo? Ele passa por baixo aqui, ó. Desse lado aqui. Olha a pancada que levou aqui. E bateu em alguma coisa, uma quina dura, né? Para afundar desse jeito aí. Bom, acho que não foi quina, né? Não, foi uma perícia mais correta. Não foi uma quina dura aqui. Foi uma coisa bem resistente que bateu aqui e torceu aqui. E afundou aqui, ó. E agora, trocar essa peça é fácil. Quatro parafusos e coloca novo. O problema qual que é? Quem está vendo o problema daí? Deixa eu ficar de lado aqui assim. Deixa eu ver aqui, ó. Para vocês verem o problema. Eu fiz um curso na Torreota chamado Danos de Colisão. Eu acho que eu ainda tenho essa apostila. O Danos de Colisão, você tem que sempre prestar atenção nos efeitos colaterais da pancada que você está tentando corrigir, certo? Esse aqui nós podemos chamar de efeito colateral. Isso, efeito colateral. Mas a pancada originou aonde? Aqui, ó. E se ela originou aqui, olha como empenou essa travessa. Olha aqui, ó. Vem aqui, tá vendo? Vem aqui. Empena para cá e volta aqui. Certo? Muito bem. Por que que esse é o grande problema? Porque essa travessa aqui é mais difícil de ter trocada. Bem mais difícil. Primeiro que ela faz parte do chassi, tá vendo? Ela é soldada no chassi, ó. Segundo que tem que mexer com o alinhamento do chassi. O mais correto aqui é colocar um esticador hidráulico aqui e puxar aqui, ó. Só que quando colocou um esticador hidráulico tem que ter cuidado para você não empenar o lado aqui que não tem nada a ver com isso. Então você tem que ou colocar num pessoal que tem aquele ciborgue apoia aqui com o ciborgue apoia aqui põe a corrente aqui e puxa para frente. Vai ter que levar na funilaria para fazer isso. O mais correto aqui é o ciborgue. Quem vê o ciborgue de funileiro aí? É aquele ciborgue de jacarezão que tem umas correntes e um suporte. Você apoia aqui, ó. Parafusa aqui e puxa para frente. Aí para trocar essa travessa do peito de aço tem que trocar tem que desempenar a travessa do chassi aqui, ó. Certo? E aí, guerreiro? Falando em efeito colateral da pancada vamos continuar analisando ali aquilo que parece que é tão simples assim só trocar e não é. Isso chama-se experiência, guerreiros. Experiência. Olha o efeito colateral aqui, ó. Está pegando nos caninhos do hidráulico aqui, ó. Está vendo aqui? Olha aí. O que vai acontecer? Vai furar. Daqui a pouco fura esse cano aqui, ó. Daqui a pouco fura esse cano. E mais. Desse lado está pegando a barra estabilizadora. Olha aqui, ó. O sinal aqui, ó. Está até limpo. Está vendo? Pegando a barra estabilizadora. Ou seja, deve estar um barulho insurdeiro. Deve ter uma pancada aqui. Olha lá. Olha a pancada aí, ó. Bem aqui assim. E ali, ó. Deve estar um barulho aqui nessa suspensão. Pam, 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 por causa disso aí. Então, temos que tirar fora isso aqui. Tirar fora. Mandar desempenar para colocar novo. porque a peça nova, acho que dá para ver no visual aí, não dá? Ela encolheu. Vocês estão vendo que ela encolheu aqui, ó? Ela encolheu. Quando pegar uma daquela e colocar aqui, não vai bater a furação. Para bater a furação, tem que voltar a travessa. Aí, por isso, tem que estar em mãos com essa travessa para ser trocada. Aí, o funilheiro vai... O funilheiro parafuso aqui, mede e puxa. Deixa alinhado e vai colocando... Não parafuso aqui, mas ele vai encaixando a peça nova para ver se fica na posição de fazer o serviço, de montar a peça nova aí. Beleza, guerreiros? Então, vocês estão vendo aí. Hilux de uso militar. Olha aqui, mais um galho aqui, ó. Mais um aqui, ó. Esse tango já foi tirado. Olha, mais um aqui, ó. Ó, ó. Ó. Mais um aqui, ó. Ó. Rapaz, deixa eu dar uma olhada embaixo. Aqui, aqui está cheio aqui dessa bandeja, ó. Cheio de folha seca. Guerreiro, fazia tempo que eu não vi uma Hilux. Ah, e o peito de aço, Netão? O que que fez no peito de aço? Olha o peito de aço aqui, ó. Olha o peito de aço. O que que fez, Nilo? Olha aí. Está vendo aí, ó? Então, agora, é... Peito de aço. Peito de aço, travessa do câmbio e desempenar a travessa da carreira do câmbio, não. Trocar o peito de aço, trocar o suporte do peito de aço e desempenar essa travessa aqui. Senão, vai dar problema ali na mangueira do hidráulico ali, ó. Aí, aí, aí... complica o meio de campo. Aí complica muito o meio de campo. Deixa eu levantar ela aqui. Vamos ver se tem mais pedaço de galho dourado por aí. Vamos ver? Aqui no espelho tem uma folha, olha aí. Olha aqui, ele tem um galho aqui, ó. E é tudo de espinho mesmo, igual o milionário falou. Olha isso aqui, Guerreiro. Vamos ter que fazer um pente fino nela para tirar todos esses galhos aí, ó. Olha isso aqui. Rapaz, Guerreiros do BDA. Guerreiros do BDA. Olha aqui. Olha aqui. Impressionante. Olha aqui no molinho. Vai fazer tempo que a gente não via um zumilitar desse aqui, né? É por isso que eu não gosto até de lavar, sabia? Se a gente tivesse lavado essa camionete, a gente ia ver isso aqui, Guerreiros, a gente ia ver isso aqui. Olha a coifa estourada, olha só. Ó, não fogou ainda. Vamos trocar essa coifa aqui antes que estraga a louva e cardã, hein? Abrir aqui e tirar essa coifa fora. Também levou uma pancada aqui no defletor, ó. Tá vendo? Estou torto aqui, ó. Ó. Uma pancada aqui. Guerreiros, que uso militar dessa camionete. Netão, fala o KM dela, pelo amor de Deus, Netão, senão eu não vou dormir essa noite sem não falar agora esse KM. Calma que chegou a esse aí, né? e a pessoa se eu esquecer de falar o KM dessa camionete no vídeo. E a pessoa... Olha aí, Guerreiros. Rapaz! Bom, então, o que nós vamos fazer agora aqui? Suspensão, troca de bucho de bandeja, freios, esse espelho, e chamei o cliente aqui pra ele ver essa... pra ele ver a travessa do câmbio ali. Travessa do câmbio. Pra ele ver a travessa do peito de aço como que tá. Tem que arrumar, senão vai estragar essas outras mangueiras aí. Tem que arrumar. Beleza, Guerreiros? Então vamos lá, então. Um vídeo como esse aqui merece uma bicada no like. O apresentador MIG. Toyota Hilux de uso militar. Uso militar na selva. Uso militar florestal. Olha aqui o MIG. E olha o que eu achei na selva todo sucio. E olha aí. O apresentador MIG e sua camisa de soldado pra combinar com essa revisão. Olha aqui, Guerreiros. Os fragmentos da selva. Olha os fragmentos. Olha o tamanho. Maior que o apresentador. Essa vara aí. Esse galho aí, ó. Tava enfiado aí pra dentro aí, Guerreiros. Enfriado aí pra dentro. Como vocês acompanharam, eu mostrei anteriormente a bucha de manejo estourada. Então tá aí. Bucha de manejo trocada. Protocolo Águia. Lavou-se a peça pra trocar a bucha. Setor de direção também foi corrigido. Articulação e terminal de direção. Aqui, ó. O espelho aí, ó. Espelho novo. Esse espelho contra medida, ele não quebra mais. Ou melhor, não é que não quebra mais. É mais resistente. Aqui também, olha que interessante, Guerreiros. Vamos falar do outro lado do serviço. Esse lado também, trocou as buchas de bandeja. Certo? Protocolo Águia. Setor de direção. Articulação e terminal. pivô. Esse lado aqui também, pivô inferior. E aqui, ó. Onde estava aquele suporte que empenou. Vocês estão vendo? Aqui demanda um serviço de funileiro. Ou como se chama aqui, ensinou a pedir, chapeador. Tem que desempenar essa travessa dianteira do chassi que eu mostrei pra vocês. Muito bem. Olha só aonde estava pegando no estabilizador que eu falei. Olha aí. Pegando aqui, ó. no estabilizador. Pegando aqui, ó. E olha o caninho que de freio eu estava marcando. Estava na iminência de furar. Caninho de freio aí, não. Tubulação da direção. Está vendo? Então, o que eu fiz? Eu tirei fora pra parar o barulho. Porque estava só estrovando aí. Estava só estrovando aquela peça aí. E o cliente agora tem que providenciar uma peça nova e levar num funileiro. Numa funilaria pra fazer um desempenho dessa travessa aí com o ciborgue. Certo, guerreiros? Aqui estão os fragmentos da floresta que eu já falei. Aqui os restos mortais da caminhonete. Olha que interessante aqui, ó. Peguei o super graveto. O super graveto? Olha aqui, ó. A peça empenada. Olha só, guerreiros. Olha como que... Que pancada federal essa aqui. Aqui chega... Rasgou a lata, ó. Bateu lá, né? E rasgou a lata aqui, ó. Rasgou a lata aqui. E aqui ela fendeu, né? Ela fendeu essa peça assim, ó. Ela fendeu assim, ó. E é uma peça reforçada, vocês estão vendo? Toda vez que você vê essas dobras aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Tem uma dobra aqui. Pera aí, Miguel. Tem uma dobra aqui. Tem um... O sobreposto de peça aqui. Vocês estão vendo que é uma peça reforçada? Afinal de contas, é um suposto de peito de aço, certo? Então, é uma peça reforçada, ó. Tem um U. Botou uma cartola, né? Uma cartola aqui, ó. Tá vendo? Uma cartola. Deixa eu virar assim que vocês vão entender o que eu tô falando de cartola. Cartola é o chapéu. Vocês estão vendo aqui, ó. E ainda assim, com todo esse reforço nessa peça, ela vai dar uma entortada como essa aqui. E aqui, guerreiros, ó. Onde tava pegando o estabilizador, ó. E perceba o seguinte. Olha como é que afilou a chapa aí, ó. Há quanto tempo vinha pegando no estabilizador isso aí. Olha só. Vendo tá o dedo do apresentador? Olha a espessura da chapa aí. E olha aqui do lado. Ali, olha lá. Tá vendo? Até desgastou a peça. Desgastou a peça. Desgastou a peça. Vocês estão vendo aí? Olha lá o apresentador mostrando. Olha que peça quebrada. Ó, mais peça quebrada ali ele mostrando. Então, guerreiros. Vocês estão querendo saber a quilometragem, né? Netão, até agora você não falou a quilometragem, Netão. Ei, guerreiros. A quilometragem. A quilometragem. O freio traseiro foi mexido. O freio traseiro foi mexido. Vocês estão vendo ali o espelho limpo ali. Desse lado também, ó. O espelho limpo. Protocolo Águia. Netão, a quilometragem. Tá bom, tá bom. Vamos logo lá que não é o que vai esquecendo, né? 230.700. 230.700, guerreiro. Ano dela, 2017. Modelo tubarão. De uso extremamente militar. Uso extremamente fora de estrada. Uso extremamente fora de estrada. Revisão tá pronta. Beleza, guerreiros do BDA? Chique show. Fala a verdade. Vou ficar aqui embaixo aqui pro apresentador ficar ali. Chega aí, apresentador. Fala a verdade. Fazia tempo que nós não vi uma militar dessa aí, né? Uma Hilux militar assim, hein? Vocês viram quantos fragmentos dá da floresta, lá da selva que ela roda? Impressionante, né? Deixa eu virar o microfone pra mim. Guerreiro, eu tava gravando aqui agora a primeira parte ali, o primeiro vídeo, a primeira tomada e tava desligado. Agora aqui fica uma luzinha acesa. Vocês estão percebendo, né? Tô usando um microfone sem fio. Então a gente vai aprendendo essas coisas aí. Onde você vai, apresentador? Então vai lá. Vem aqui. Então, guerreiros, top, né? Ó, camisa de soldado, capiceira de soldado, tudo pra combinar com essa revisão aí. Chique show. Gostou desse conteúdo aí? Ficou abismado com essa Hilux? Ficou abismado onde ela anda? Então, quer ficar por dentro de tudo isso aí? Quer conhecer essas caminhonetes que andam aqui no interior do Mato Grosso em uso extremamente fora de estrada? Então você precisa se inscrever neste canal. Sim! Não perca mais tempo. Será que a gente vai chegar a 50 mil inscritos até final do ano? Até 31 de dezembro de 2021? Será que vamos chegar? Dependendo totalmente de você que está assistindo esse vídeo que se inscreva e mais importante que compartilhe nas suas redes sociais. Mas quem é gêmeos? Águia! Ele está falando para falar das gêmeas. Mas gêmeos estão no vídeo de sabadão. Mas só que eu já estava falando dos inscritos que eu pensei para as gêmeas. Então já que ele falou das gêmeas vai aí a mensagem das gêmeas. É 10 É 20 É 30 É 40 mil inscritos! O canal do Tio Neto está bombando! Então não se esquece de dar o seu like se inscrever no canal e tocar o sininho das notificações. É um abraço Tio Neto! Um abraço! Um abraço! Vamos encerrar agora. Vamos lá. Aí você faz assim. Você faz assim. Águia Automecânica 4x4 Respeito por você! Respeito por sua caminhonete! Até o próximo vídeo se Deus quiser e a quem lhe abraçou! Próxima caminhonete da floresta e caminhonete! John! Chau, Zinho, Xe a miar! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.